Fala, amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu trago aqui para vocês e falo algumas características técnicas do cabo de força, novo padrão brasileiro, 20A, aqui da Cirilo Cabos. Enquanto a gente fala 20A, seria essa ponta aqui. Você vê que é uma ponta muito mais grossa e robusta. O produto já está com selo do Inmetro. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês. Aqui, ó. Consegue ver esse selo de Inmetro, que é um produto homologado. Tem essa parte preta aqui, ó, que o Inmetro pediu para quem for homologado. Se a pessoa for tirar da tomada, tem o costume de fazer isso e não tomar o choque na hora de estar tirando. Então, sempre coloca a mão aqui, mas tem pessoas que não têm o costume, então coloca a mão aqui e com essa parte preta aqui, ela evita de estar tomando o choque, porque quando já estiver aqui, ó, já saiu da tomada, você não toma aquele choque. Possui, né, os dois polos e o aterramento para você não queimar o seu equipamento. Bom, galera, tem muita gente me questionando, falando que o meu produto está um pouco mais caro do que os demais aí do mercado. Bom, como vocês podem perceber, o fio é robusto, tá? Não basta estar escrito que é de 20A, que nem esse aqui está vendo, não. Deixa eu ver se vocês conseguem ver com a iluminação melhor. Agora conseguiu. Você pode ver que está escrito 20A, 250V, tá? Para que você vai utilizar? Se você tem um computador lá na sua casa, uma televisão, não é o tipo de cabo que você precisa. Agora, para a mulherada que precisa daquela, esquentar aquele secador de cabelo, homens que precisa de maquita, aqueles equipamentos mais fortes, tem alguns monitores e computadores que precisam desse tipo de fonte aqui, bem pesada mesmo. Então, esse tipo de conexão. E tem esse outro lado aqui, ó, tá? Agora que eu vou entrar na parte do... Por que que o meu produto é um pouco mais caro? Além de seguir todas as normas técnicas que eu já falei, ele possui o cobre puro, tá? Ele possui cobre puro. Vou cortar um aqui para vocês verem, ó. Quer ver que o alicate nem consegue abrir a boca todinha aqui para fazer. O cobre, para quem não conhece, galera, o ano passado ele subiu num mês só, mais de três vezes o valor dele, aumentando muito. O cobre é um excelente condutor de energia, para quem não conhece. Ele, na verdade, é um produto importado, né? No Brasil tem pouco, né? O maior importador e detém 90% de tudo que se vende de cobre no mundo vem do Chile. Eu acredito, acho que ele seja lá do deserto do Atacama, que teve aquele pessoal lá que ficou preso lá quase um mês, ou foi mais de um mês, nas minas lá. Então, era uma mina de cobre. Então, como vocês podem ver, galera, são todos os fios identificados, super robusto, que segue o 250 volts lá, que a gente informou lá, né? E o que acontece, né? Se você não utilizar a voltagem correta nesses equipamentos que eu falei, que exige esse tipo de energia. Ele aquece demais. Você vê que eu tenho até dificuldade de abrir aqui, ó. Ele aquece demais, derretendo o fio. Você pode queimar os seus equipamentos, causar um curto-se-curto, até um incêndio na sua casa, né? Ou aí no local que você for utilizar o produto. Então, galera, é melhor você pagar dois, três reais mais caro num fio de qualidade do que você comprar algo que não tem esse tipo de qualidade, ó. Como vocês podem perceber, galera, ó, tem cobre que não acaba mais aqui, ó. Tá vendo? E é cobre puro, ó. Pela cor, pelo brilho que vocês estão vendo aí, ó. É cobre puro. Se vocês pegarem qualquer outro, eu fiz até um outro vídeo. Se você pesquisar aqui no canal, você vai ver. Eu abri, só que era de 10 ampere. O cobre, só tinha esse tanto de cobre aqui, ó. E era cobre com alumínio, né? Então, ela tava desverdeada, não tinha nem a metade desse tipo de qualidade aqui, ó. Então, galera, o que eu te aconselho? Compra de bons fornecedores, não compra de qualquer local, porque às vezes ele coloca uma borracha bem grossa aqui, ó, e por dentro não tem nada. Não chega aos 20 ampere. E por isso que eles estão vendendo mais barato. Eles não estão utilizando na casa deles, né? Então, pra eles tanto faz. Então, pra quem conhece de fio elétrico, ó, tá vendo o tipo de qualidade que tem esse produto. Se eu abrir os outros aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Vocês podem perceber aí, ó. Então, galera, esse é um dos motivos do produto ser mais caro. Aí você vai levar produto de qualidade pra sua casa. Não compre gato pro lebre, por causa de um ou dois reais mais barato. Perfeito? Espero que tenha entendido. Caso você tenha necessidade desse cabo, lembra que temos várias medidas, entregamos e enviamos pra todo o Brasil. Peço já pra você curtir o canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.